Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou trazer para vocês as pinturas, são quatro pinturas que eu concluí em julho desse ano intitulada Movimentos. Então assim, são quatro pinturas dessa série. E por que eu escolhi esse título? Porque a nossa vida, o nosso corpo, ele tem que estar em constante movimento. Nós não nos movimentamos o dia todo, não ficamos parados, ficamos algumas horas quando sentamos para trabalhar, fazer alguma coisa, mas sempre estamos, ou quando vamos repousar, né? Então estamos em constante movimento, o nosso corpo em constante movimento e assim a nossa vida, no nosso dia a dia. O hoje é diferente do ontem. O ontem já se foi e hoje é tudo novo, novo movimento. Sempre nos movimentamos. E nessas pinturas, além dessas listras formarem um movimento, também tem a borboleta, o símbolo da borboleta. Porque a borboleta, ela é transformação, renovação, felicidade, beleza e inconstância. Então, tudo isso junto, movimento, ali que a borboleta, ela não fica parada, ela para, se você olhar no jardim, ela para, fica alguns minutinhos ali numa florzinha, numa plantinha, mas daqui a pouco, até com o vento, ela se movimenta. Então ela está em constante movimento, ela está sempre em constante movimento, renovação, que é a borboleta. Então, isso é que a gente precisa. Então, eu trouxe tudo isso para essas pinturas. Então, assim, mostrando o quanto nosso corpo e a nossa vida precisa de movimentos, de novos movimentos, de renovação, né? Então é isso. E, assim, para quem desejar adquirir as minhas pinturas ou um outro trabalho meu, entre em contato diretamente comigo no direct do Instagram, no meu Instagram, no meu perfil, envie uma mensagem para mim e eu retorno. E aí, gente, eu posso dizer os valores, ver qual é a arte que você está querendo comprar, adquirir, se eu ainda tenho, ela é disponível à venda, se já foi vendida, falar os valores, falar a forma de envio. Então, é só entrar em contato comigo diretamente pelo Instagram. Também, se desejar entrar em contato comigo, não fazer negócio pelo direct, necessitar do WhatsApp, entre em contato lá pelo Instagram, solicita o meu WhatsApp e eu mando o meu WhatsApp para que a gente possa negociar, ok? Agora vamos lá, vou mostrar para vocês os movimentos. Olha como ficou linda essas pinturas, são quatro, gente. A outra coisa, elas foram pintadas em papel artístico, tá? É o papel Canson, que eu uso, é uma boa gramatura. Então, assim, ela não acompanha a moldura logo de início, não, é só a pintura. Então, a moldura, o cliente é quem vai colocar a moldura que ele desejar, ok? Então, agora lá. Tá vendo esse movimento? É o movimento do nosso corpo, da nossa vida, do nosso dia a dia. Aqui, a libertação, a borboleta, ela é livre. Livre essa borboleta. Então, somos livres, gente, para comandar os movimentos das nossas vidas, para a gente comandar o movimento da nossa vida. Desculpa, não é vida, isso é vida, né? Então, assim, a cada ciclo, cada movimento se forma um ciclo novo. O velho se fecha. O ontem, o dia de ontem foi ontem, se fechou. E hoje o amanhecer abriu um novo ciclo na nossa vida. Um novo livre. Então, a gente usa o nosso livre-arbítrio para ser livre, para ter as nossas escolhas com movimentos suaves, movimentos leves, mas certeiros. Certeiros na nossa vida. Mas se tiver alguma escolha errada, a gente conserta, né? A gente conserta. É só consertar. Olha essa. Olha que exuberância esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, esse movimento, ele vai tanto ao horizontal, ao vertical. Ele gira para tudo quanto é lado. É um movimento. O movimento em si já se diz. Não é parado. Não podemos ficar parado. Não podemos ficar com a nossa vida estagnada. Não estangue na sua vida. Movimento e não estangue na sua vida. Por nada, nem por ninguém. A nossa vida é preciosa. Deus deu a nós o comando da nossa vida. Então, comanda a sua vida. Governe a sua vida com sabedoria. Peça a ele. Peça a Deus sabedoria. E você vai saber fazer esses movimentos necessários na sua vida. Olha que lindo esse. Aqui tão feminino, né? Como nós, mulheres lindas, divas. Olha que lindo. Olha esse movimento. Essa liberdade. Essa leveza dessa borboleta nas costas dela. E esse chapéu, gente. A elegância das mulheres. A elegância que é a vida. Tanto para homens também. Homem, vocês são elegantes também. Não é porque aqui tá um corpo feminino. Mas vocês também precisam desse movimento. Né? E dessa elegância. Olha esse. E aqui, gente. A leveza. A abertura da visão. A visão se abrindo para o novo. Nova perspectiva de vida. Bom, gente. É isso. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Entre em contato comigo. Adquire. Quem será o primeiro que vai comprar? Você pode comprar uma, duas. Você pode comprar as quatro. Leva as quatro. Olha só. Para estar lá naquele cantinho especial na tua sala. E você saber que você é livre. Livre para se movimentar. Governar a tua vida. Realizar teus sonhos. Teus desejos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye.